As restrições de horários e capacidade de estabelecimentos comerciais chegaram ao fim no estado de São Paulo na última terça-feira. Desde o dia 16 de agosto, comércios e serviços em todos os setores econômicos não tem mais limite de horários e nem capacidade de ocupação de público. Continuam proibidos shows com o público em pé, pista de dança e torcida em estádio de futebol. Estes eventos devem ser autorizados em 1º de novembro no estado de São Paulo. No entanto, a Prefeitura de Atibaia resolveu seguir com as medidas restritivas de acordo com o último decreto municipal publicado, no qual o limite de atendimento de todos os estabelecimentos é de 80% da capacidade, podendo funcionar até a meia-noite. Essas regras vão valer até a publicação de um novo decreto na cidade de Atibaia.